Essa aqui não vai ter o orgulho de ouvir depois o DVD pronto lá na beira do encantado, mais ou menos assim, ó Bora! Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida Que circula em minhas veias Novamente é madrugada E outra vez estou na rua Com a alma apaixonada Perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Pedi pra que eu te esqueça Só aumenta o meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo Por que fugir da verdade Você Você De tudo é a razão Amarro meu coração No espelho da saudade Só tem receita Não é escrita pra me ouvir Pede pra que eu te esqueça Só aumenta o meu castigo Tirar você Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil suplantar As marcas de um amor Você Você De tudo é o resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você Você De tudo é a razão Amarro meu coração Amarro meu coração Amarro meu coração No esteio da saudade Você Você De tudo é o resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você Você De tudo é a razão Amarro meu coração No esteio da saudade Obrigado, obrigado Amarro meu coração